A Câmara Municipal de São Paulo sediou nesta terça-feira um seminário para debater estratégias de combate à LGBTfobia na cidade. Mais informações com a repórter Amanda Oliver. O seminário chamado São Paulo sem LGBTfobia, como superar os índices atuais e garantir a cidadania plena da população LGBTQIA+, foi organizado pelo mandato da vereadora Luana Alves do PSOL. De acordo com pesquisa do Instituto Polis, entre os anos de 2015 e 2023, as notificações de violência contra a comunidade cresceu em 970% na cidade de São Paulo, sendo contabilizados 2.298 casos nas unidades de saúde municipais. O fato que motivou a existência desse seminário foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Polis, em conjunto, inclusive, com a deputada federal, ex-vereadora dessa casa, Samia Bonfim, que é uma pesquisa que mostrou um aumento de 970% no número de casos de violência LGBTfóbica na cidade de São Paulo. Então, para nós, esse é um dado que assusta muito, é um dado que diz que, para além da questão da notificação que aumentou, acho que essa é uma questão positiva que a gente tem, de fato, as pessoas estão denunciando mais. Então, para nós, tem que entender de onde que vem esse aumento. A pesquisa da gente mapeou onde está ocorrendo em São Paulo a violência LGBTfóbica. E aí, por essa pesquisa, que foi baseada em boletins de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública e em dados do SUS, a gente percebeu que há uma concentração de violência LGBTfóbica em espaços públicos aqui na área central e violência LGBTfóbica em regiões mais afastadas do centro, mas no âmbito doméstico. A gente percebeu também que essa violência LGBTfóbica, ela interage com marcadores de raça e de gênero. Então, tem uma interseccionalidade entre a violência LGBTfóbica e a violência racial e a violência contra as mulheres. O seminário contou com a presença de diversos especialistas e debateu dois temas centrais. As estratégias para diminuir o índice de violência contra o público LGBT e a garantia da preservação histórica de locais ocupados pela comunidade. Muito comumente as políticas e as realidades das pessoas LGBTs, em especial das pessoas trans, porque eu sou uma pessoa transmasculina, estão alheias a esse espaço. É como se existisse toda uma construção política que não é pensada para esses corpos, ainda que esses corpos componham o corpo cidadão da sociedade desse país. Vem falar um pouquinho sobre memória da perspectiva LGBTQIA+. Então, pensar a história do Brasil por essa perspectiva, por essa memória, trazendo figuras-chave que nos ajudem a contar a história do Brasil de uma outra forma, mostrando também que o processo de constituição desse país foi um processo de perseguição da população LGBTQIA+. Do que hoje a gente chamaria de população LGBTQIA+. A gente não universitária que já charla, é um problema o processo de movimento que naturam digital,